Música Até agora o que se sabe é que as chamadas drogas K surgiram em laboratórios no início dos anos 2000 e tem como base os canabinoides sintéticos. Os efeitos da K9, por exemplo, droga encontrada em Mossoró pela primeira vez no estado, podem ser piores do que o crack. A K9 é tida hoje como o crack do futuro devido a alta potência e o preço, que ela é barata. Então, uma droga dessa que tem 100 vezes a potência de um canabinoide normal, do canabinoide natural que vem extraído da maconha, então faz com que esses indivíduos entrem em um quadro muito abrupto de sintomas, de sinais e sintomas, que pode levar a alucinação, parada cardíaca. Então, é um problema de saúde pública. Se realmente essa droga estiver circulando aqui, ainda vai ser periciada, ainda vai ser analisada, porque precisa passar por todo esse cuidado de a gente realmente bater o martelo e dizer o que é. E aí vai ser feito um trabalho pericial de análise. A droga foi apreendida, a possível K9, da qual estamos falando, na última terça-feira, no Conjunto Jardim das Palmeiras, aqui em Mossoró. Foi a primeira vez que a substância foi apreendida aqui no estado, e nessa mesma remessa dos Correios foi identificada que foi uma remessa similar para outros estados da federação. Então, possivelmente, a droga também já está espalhada em outros estados. A droga apreendida foi levada para Natal e será toda periciada por agentes da polícia. Essa droga vai ser levada para um laboratório específico de Natal, que tem um equipamento, que é a cromatografia acoplada à espectrometria de massa, comatografia grasosa. E a partir disso é que a gente consegue determinar a estrutura molecular dessa substância e estabelecer que tipo de canabinoide é esse. Só para você ter uma ideia, são mais de 324 canabinoides sintéticos que já foram mapeados pelos órgãos de segurança pública para poder dizer se esse canabinoide realmente é o K9, é o K2, se é essa a droga. Para denunciar qualquer caso suspeito, o cidadão pode usar os canais da polícia. Institucional 181, você pode entrar em contato e tem o anonimato preservado. Aplausos Aplausos O que é isso?